Viu Mar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Minha mulher não tá com nada, diz que eu não presto, que eu não valo um tostão. Eu vou pegar uma coroa aposentada, e vou sair e não vou dar satisfação. Minha mulher não tá com nada, diz que eu não presto, que eu não valo um tostão. Eu vou pegar uma coroa aposentada, e vou sair e não vou dar satisfação. Pegar uma tia polca-sopranha ali do lado na farmácia, pegar um remédio controlado. Pra minha coroa não morrer do coração. Quando ela me vê na frente do paredão, e bate, 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 coração. Bate no swing de som do meu paredão, e bate, 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 coração. Bate que as novinhas vai de cinta e ação, e bate, 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 coração. Bate no swing de som do meu paredão, e bate, 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 coração. E as novinhas vai de cinta e ação, não para não, não para não. Aí o cara não quer mais nada não É só uma coroa Uma motopoca na garagem Pra pegar o remédio controlado dela na farmácia E pra terminar essa história aqui comigo Vai só razão Vai só razão Minha mulher não tá com nada Diz que eu não presto, que eu não valo um custão Vou procurar uma coroa aposentada E vou sair sem dar satisfação Minha mulher não tá com nada Diz que eu não presto, que eu não valo um custão Vou procurar uma coroa aposentada E vou sair sem dar satisfação Pegar a motinha, a poca só pra ir ali do lado na farmácia Pegar o remédio controlado Pra minha véia não morrer do coração Quando me vê na frente o paredão E bate, 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 bate coração Bate no swing e no som do paredão Bate, 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 bate coração Desce novinha no som do paredão Eu disse bate, 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 bate coração Bate no swing e no som do paredão Eu disse bate, 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 bate coração É Coringuinha e Sorosão Daçando, daçando Negócio bom Valeu meu parceiro Coringuinha do Forró Valeu Sorosão Obrigado pelo convite Aí o chicote estrala Chama, chama Venha, venha Valeu Letizgo É difícil É Coringuinha Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Ah, se o cantor fosse desafinado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas os fila da mãe tem talento E me encorajou para esse vento Aí eu fui lá No portão Bate palma Mas a desdrama Saiu uma acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a capela E eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem saí Aí eu chorei Com a voz engasgada Com a voz engasgada E eu nem desafinei Ai eu chorei Chorei tão bonito E eu nem saí Ai eu chorei Com a voz engasgada Com a voz engasgada E eu nem desafinei E nem cantar Eu sei Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins A se o cantor Fosse desafinado Se o tocador Não tivesse ensaiado Mas o sei lá Da mãe Que talento E me encorajou Para esse vento Aí eu fui lá No portão Bate palma Mas a desdrama Saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem saí Aí eu chorei Com a voz engasgada E eu nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem saí Aí eu chorei Com a voz engasgada E eu nem desafinei E nem cantar E eu chorei E eu chorei Tá na TV Que lá na América Tá cheio de ET Deixa o sol pra lá Eu não quero nem saber É cheio de viver É cheio de viver A mulherada tá olhando E tá gostando Só ver o ET Que fica só chamando É meu ET pra lá Meu ET pra cá Já tô enjoado De ver as minhas chamadas Vão meter Vão meter Vão meter Vão meter Ficar escondidinho Vão meter Vão meter Vão meter Que eu tô querendo você Vão meter Vão meter Vão meter Ficar escondidinho Vão meter Vão meter Vão meter Tá no jornal, tá na TV Que lá na América tá cheio de ET Deixa o seu pra lá, eu não quero nem saber Deixa ele viver, deixa ele viver A mulherada tá olhando e tá gostando É só ver um ET que fica só chamando É meu ET pra lá, meu ET pra cá Já tô enjoado de ver as mulheres chamar Vamos meter, vamos meter, vamos meter Ficar escondidinho, vamos meter, vamos meter Tô querendo você, vamos meter, vamos meter Ficar escondidinho, vamos meter, vamos meter Olha, tô querendo você, vamos meter De novo, vamos meter, vamos meter Ficar escondidinho, vamos meter, vamos meter, vamos meter Tô querendo você, vamos meter, vamos Olha, fica escondidinho, vamos meter, vamos meter Bora, 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 bora Esse forró é pra quem não tem rabo preso Pra quem não tem língua presa que é pra conseguir falar Que o forró tá uma putaria do carai Já não sei o que nós faz pra não conseguir tocar É um negócio de barulho, é pisadinho O povo ou as modas dele que na verdade eu fiz me E o show dele compra a vida, o show do meu Vou largar o meu soltão e vou tocar é pisadinha Sem falar nesse bio do piseiro Uns falam que é forró e outros falam que é funkeiro Mas Jesus é o povo que tá falando Quando eu acho que tá ruim o Chico não tá confiando Eu vi hora que o negócio contagia Até a dona Josefa tá entrando na folia Este negócio já virou é putarinha Vou largar no meu chato, vou trocar a pisadinha E hoje em dia o que história eu já não sei Já se vê um sanfoneiro fazer dublar com o DJ E o foda que o negócio tá rolando Até nessa pandemia o fascismo tá tocando O DJ Ives já tocou com aviões Safadão e os barões Que que esse cara quer mais? E agora só falta Gustavo Lima Levar nesse DJ Ives para os bandas de Goiás Eita que eu vou dançar a pisadinha também Acabou as estrofes Ah é, tem um Zé E agora eu tenho um bocado de Zé Se é baqueiro, né, cantor eu vou mudar pra Zé Mané Eu vou pegar o repertório do raio A de pisadinha que o negócio vai fluir Mas você sabe que o negócio contagia Até esse sertanejo tá entrando na ondinha E o negócio da mina foi putaria Eu vou largar no meu soltão E eu vou tocar a pisadinha Ficou bom, né? Agora é só aguardar a intimação do processo de povo aí Chama Chama Milmar Tereira Divulgações O potência do Tocadins Oi gente, oi gente Essa aqui muita gente já conhece Viu no DVD promocional em São Paulo E tem uma surpresinha pra vocês Sabe quem tá aqui hoje? Sabe quem tá aqui hoje? Alemão do Forró Alô, curiguinha Bora fazer do jeito que o povo gosta, meu filho Bora Simbora Desce, balança Balança e dança E tudo e forró Não humilha não Vai devagarzinho Não humilha não Vai devagarzinho Chama Aumenta o sonho Só com o volume no toco Queixo do forró Vai deixar todo mundo louco Louco pra dançar Pra beber Pra namorado Tira uma manacada No canto Todo mundo vai dançar Aumenta o sonho Só com o volume no toco Queixo do forró Vai deixar todo mundo louco Louco pra beber Pra zula Pra namorado Tira uma manacada No canto Todo mundo vai dançar Tem as novinha Que desce até o chão Tem uma vozinha Só putinha do batidão Chama a comitiva Que o bicho vai pegar Olha ela aí Chegou E chegou o balancão Olha o jeito dela Remunando Treme, treme, treme Balançando Treme, treme, treme Embalançando Treme, treme, treme Embalançando Olha aqui Treme, treme, treme Embalançando Treme, treme, treme Embalançando Bora balançar Cadê o açuviato Lembrando, cadê o açuviato Tá achando os cachorros? E a poeira vai adiantando, só não balançar, chama Pois venha, pois venha Pega essa coinguinha Essa é a poeira de brigações Aumenta o som e bota o volume no topo Esse forró vai deixar todo mundo louco Louco pra beber, pra zoar, pra namorar De mamãe tá caducando, todo mundo vai dançar Aumenta o som e bota o volume no topo Esse forró vai deixar todo mundo louco Louco pra beber, pra zoar, pra namorar De mamãe tá caducando, todo mundo vai dançar Tem as novinha que dança até o chão Tem vovozinha curtindo batidão Chama a comitiva que o bicho vai pegar Olha ela aí Chegou! Chegou o palco Olha o jeito dela rebolando Treme, 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 balançando Treme, 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 balançando Treme, 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 treme É o Mar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins. Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia. Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia, amor da minha vida. É do Oscar, é do Oscar. Eu poderia beijar em outras bocas, mas eu prefiro a sua. Eu poderia tocar com o teu corpo, mas é bem melhor do seu. Você sabe fazer do jeito que eu gosto, só você tem as manhas de me completar. Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia. Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia. Minha neném, minha vida, coisa catosa, intimalia. Poderia beijar outra boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem legal no seu Você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você tem manha de me completar Minha neném, minha vida, coisa tatosa, vitimaria Minha neném, minha vida, coisa tatosa, vitimaria Minha neném, minha neném Minha neném, minha vida, coisa tatosa, vitimaria Minha neném, minha vida, coisa tatosa, vitimaria Mas se eu pudesse meu dinheiro desce Te leva pra cama tirar o meu estresse Acontece o meu dinheiro, desce Te leva pra cama pra tirar o meu estresse Te pego de jeito, eu te dou carinho Passeio no shopping, bem agarradinho Te dou uma frase de amor num ursinho Um brinde a dois numa praça de vinho Se pudesse meu dinheiro, desce A se pudesse meu dinheiro, desce Te leva pra cama tirar o meu estresse Se pudesse meu dinheiro, desce Te leva pra cama tirar o meu estresse Se pudesse? Se pego de jeito eu te dou carinho Marxinho no choco, bem agarradinho Te dou uma frase de amor no ursinho Um brinde a luz numa taza de vinho Se ele é novo, se ele é novo 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 E aí UhIL é um zorisão, isso onzinha BAO Bota pra boca que essa é nova A galera são juntos inteira Música amigo meu patrão Gilson Te pego de jeito, eu te dou carinho Passeio no shopping, bem agarradinho Te dou uma frase de amor no rostinho Comprei dia 2 numa tata de vinho E se pudesse meu dinheiro, desce Te levar pra cama pra tirar o meu estresse E se pudesse meu dinheiro, desce Te levar pra cama pra tirar o meu estresse Pelo amor de Deus, ajuda a velhinha ali, acho que deu problema na coluna dela Onde você tava que eu não te vi antes? Demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não ser seu ficante Acordar juntinho vendo o sol nascer E se apague as dores, apague os amores do nosso passado Fica do meu lado E se apague as dores, apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Vem a minha linda, linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Vem a minha linda, aproveitar e mandar um abraço pra toda a galera Vem a minha linda, galera também da Matex Tecidos e Mineirinho Tecidos E se apague as dores, apague as dores, apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Fica do meu lado E se apague as dores, apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Vem, 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 linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Vem, 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 E se apanha dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado E se apanha dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Vem, vem, linda, toda linda Mas que linda, pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Vem a minha linda, linda, toda linda Mas que linda, pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Vem a minha linda Essa é boa! Chola, 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 chola É corriguja Olha porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Vem, nós dois apaixonados pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração Menina, eu não sei aonde você mora Vem, fala onde é que é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso com o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão Fala que real, jatão, vai Oh, não Mancha o amor na gão, vai Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Desliga e vem Vai, 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 vai Por que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração E eu sair Das dois apaixonados pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração Menina, eu não sei aonde você mora Me fala onde é que é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso o amor que a gente fez É, eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão E aí? Fala que me ama Oh, não Não é só o amor na gão Alô, paixão Desliga e vai dormir Conta aí Oh, não Desliga e vem aqui Vamos fazer a bagunça agora A bagunça de sol como todo mundo espera Vai, 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 vai Cá, cê, cê A bagunça de sol como todo mundo espera Hele, as costas de se mexer É bonito demais, é dançando aqui de cima Oh, saudade dos meus tempos de criança Me lembro do tempo de criança das cartinhas de escola Você brincando, correndo com as suas amigas e eu jogando bola A gente foi crescendo, mas nunca percebendo que o tempo passou E hoje longe de você consegue descrever que aquilo era amor Cadê você? Cadê você? Eu sempre que te olhava o coração acelerava e o medo me atacava Tentou de te dizer o que sentia por você, você não ia entender O tempo foi passando, o sentimento aumentando, mas não consegui falar Eu não imaginava que a gente se formando, você ia se mudar Cadê você? 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 Cadê você Cadê você? Cadê você? Cadê você 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 Cadê você Cadê De escola Eu sei brincando, correndo com as suas amigas E eu jogando bola A gente fica sendo Mas nunca percebendo Que o tempo passou E hoje longe de você Consigo descrever Que aquilo era amor Cadê você? Cadê você? Eu sempre que te olhava O coração acelerava O medo me atacava Tentou de te dizer O que sentia por você Você não ia entender O tempo foi passando Sentimento aumentando Mas não consegui falar Só não imaginava Que a gente se formando Cê ia se mudar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu viro pra você! Vai, vai Bota pra arrepiar Sou por carvala, morador Meu negócio não é ruído Caso é, eu me dormei Já fui ao campo do amor E hoje vejo que é descendo Pode olhar É o que mais tem Sou por carvala, morador Hoje meu negócio é doendo Com as mulheres Eu me dormei Já fui ao escravo do amor E hoje vejo que é vencedora Pois mulher é o que mais tem Pego a gatinha E desço até o chão Tô meu copo na mão dela E ela diz que bagulho bom Me faz um pouco de conversa Levo ela pra casa Vamos nessa Vamos pegar Pego a gatinha E desço até o chão Tô meu copo na mão dela E ela diz que bagulho bom E mais um pouco de conversa Eu levo ela pra casa Vamos nessa Vamos pegar Toca-se uma aí Que eu quero dançar Vai, coringuinha Bota pra arrepiar Toca-se uma aí Que eu quero dançar Vai, coringuinha Bota pra arrepiar Toca-se uma aí Que eu quero dançar Vai, coringuinha Bota pra arrepiar Toca-se uma aí Que eu quero dançar Vai, coringuinha Bota pra arrepiar Bota, bota, arrepia Segura aí, Márcio Sou um cara, mano, mano e meu negócio é joelho Com as mulheres eu me doei Já fui escravo do amor e hoje eu vejo cabecena Pois mulher é o que mais tem Sou um cara, namorador e meu negócio é joelho Com as mulheres eu me doei Já fui escravo do amor e hoje eu vejo cabecena Pois mulher é o que mais tem Eu pego uma gatinha e desço até o chão Do meu copo na mulher e ela diz que é bagulho bom E mais um pouco de conversa, levo lá pra casa Vamos nessa, vamos negar Pego uma gatinha e desço até o chão Do meu copo na mão dela e ela diz que é bagulho bom E mais um pouco de conversa, levo lá pra casa Vamos nessa, vamos negar Toca o som aí, que eu quero dançar Vai curinguinha, bota pra arrepiar Vai curinguinha, bota pra arrepiar Toca o som aí, que eu quero dançar Vai curinguinha, bota pra arrepiar Toca o som aí, que eu quero dançar Vai curinguinha, bota pra arrepiar Toca o chão aí, eu quero dançar Corinha, bota pra arrepiar Toca o chão aí, que eu quero dançar Corinha, bota pra arrepiar Toca o chão aí, que eu quero dançar Corinha, bota pra arrepiar Toca o chão aí, que eu quero dançar Alô, baixinha, baixinha, todo sai Só em duas cordas Toca o chão aí, que eu quero dançar O que é isso? 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 Pensa na lavada de swing boy Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Tudo meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantin Aos moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Eu pedi da minha família E morar em Tocantin Eu pedi da minha família E morar em Tocantin Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que fosse um filho da minha vida Já não sei o que fazer Que era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E deixou um beijo sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que fosse o que mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Que era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Alô, Lação Corroseira Corrosão do início de dias Repertório de pegada Por que o velho está ontem Grande composição Meu grande parceiro Vilmar Ferreira O potência do Tocantin Gravando aqui no estúdio Maikil Top E mexeu a roção sobre mim Corrosão do início de dias Repertório de pegada O velho está ontem Eu penso que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins De sangramento na memória Não errei tu jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins É só para saber Não é só o filho de Chou Claro, eu sou de minha família em Tocantins